Eu acho que nós, segipanos, temos centenas de razões para comemorarmos com muita efusividade esse aniversário do Infonete. Eu queria destacar algumas razões que me tocam mais de perto, porque eu sou um profissional do ramo de TI há muitos anos e, já velhinho, com esses cabelos brancos, eu acompanhei o nascimento da TI e sei o esforço que significou para Nivaldo, para toda a equipe que trabalha na Infonete desde que ela surgiu, dispor de uma base de conhecimento tecnológico tão relevante como essa que a Infonete construiu. E eu acho que esse é o principal patrimônio da empresa, a principal contribuição da empresa para o desenvolvimento do Estado de Sergipe. 20 anos atrás, a internet era quase nada. Eu, como um cliente da Infonete, recordo que migrei para a empresa na época, porque eu estava saindo de uma tecnologia chamada de Boletins Board Services, os BBSs, que acho que a maioria das pessoas que usa a internet hoje nem se lembra mais. Mas, na época, a gente contratava acesso a partir de ligações discadas, usando o telefone. E mesmo os serviços que hoje parecem tão simples para a gente acessar, como o e-mail que você lê no telefone, naquela época o e-mail era um serviço, a transferência de arquivos era outro serviço, chat, que é a conversa no vídeo com pessoas, era um terceiro serviço diferente, não existia integração como é esse conceito de internet que nós aprendemos hoje. E a Infonete foi pioneira nisso, ela não estava presente, pelo que eu me recordo, ainda como BBS, mas foi pioneira com essa fase da internet em que já estava, digamos assim, amadurecendo os conceitos de interatividade que hoje a gente tem no dia a dia. Francamente, enfrentar durante duas décadas o desafio da competitividade em um mundo onde a inovação é uma coisa quase que diária, não é fácil. E a Infonete conseguiu isso, isso é uma coisa extremamente meritória, acho que é uma história que os sejupanos deveriam aprender a conhecer, a cultivar, porque não é muito fácil, não é nada fácil. É uma tarefa extremamente difícil e foi desencubida com grande competência. A empresa que se tornou líder para o mercado local, que durante todos esses anos mostrou competência com o desenvolvimento de soluções, mostrou grande eficiência em atender a sua clientela e em manter-se ativo, atuante, num mercado que requer inovações diárias praticamente. Realmente, eu me sinto muito feliz de poder render homenagens à Infonete, porque acho que é realmente um grande trabalho para a Sergipe.